Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar Não brilho pelo que vejo, eu não consigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor Diga a alegria do Senhor, é a nossa força A alegria do Senhor, é a nossa força A alegria do Senhor, é a nossa força A alegria do Senhor